Olá, simonha Magalhães, do dia. Bom, eu vou perguntar mais para a política, mas eu acho que não interessa a todo mundo. O que você acha? É o seguinte, as nossas cidades, não só o Rio como várias cidades do Brasil, estão sofrendo muito com a violência. E já mudaram diversas possibilidades e nada acontece, só piora. E o presidente da república está querendo que cada pessoa tenha uma arma em casa. Eu quero saber... Eu quero saber se é a favor ou contra, sabe? Essa reação? É a favor, agora eu troco tudo aqui. Se você acha que estamos nesse nível, muito bom. Eu acho que agora... Desculpe se eu vou decepcionar muitos de vocês, mas eu acho que nós vivemos por uma guerra. Entende? E na guerra um lado está desarmado e o outro não está desarmado. Eu acho que é um problema muito sério para os dados desarmados. Enfim, eu cresci vendo meu pai ter uma arma em casa, sabe? Uma gavetinha com chave que eu não vestia, que não tinha acesso, né? Mas à noite ele tirava da gaveta aquela arma e botava perto dele na capiceira. Tá? A preocupação que ele tinha por qualquer tipo de violência, qualquer tipo de invasão na nossa casa. Então, ele protegia a nossa casa dessa forma. Então, eu acho que isso é uma coisa para ser analisado com muito cuidado, porque realmente vivemos uma guerra com um mago armado e outro desarmado pelo mago. Aplausos Agora, provavelmente, porque você tem uma arma, você tem muito cuidado, porque deve ser muito sedento, muito risco.